Bom dia galera, como é que vocês são? Tudo bem? Seguinte, o canal vai vir com novidades e mudanças a partir de agora Sempre vai estar comigo nos vídeos a minha esposa, a Rafaela Então, e também a Sky, a Sky foi parte da família e vai participar das nossas aventuras Então gente, e para começar, nós estamos na cidade de São Pedro de Alcântara É uma cidade muito bacana, interessante, primeira colonização alemã de Santa Catarina Muito turismo rural, muito turismo verde, muito bacana Estamos na localidade de Santa Filomena, a mais ou menos uns 20 quilômetros do centro de São Pedro de Alcântara A gente foi começar nossas aventuras aqui, primeiro, pelo Casarão Kretze Tem cachaçaria? Não, tem alambique de cachaça aqui na região Tem cachoeira, tem muita coisa bacana Ok gente? Aventura em família, todo final de semana, a partir de agora Eu e a Rafaela Então, nós vamos estar juntos, vai ser em família Um formato diferente do que a gente vinha fazendo até antes Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar Não gostou, achou que não ficou legal, precisa mudar alguma coisa Gente, por favor, fale conosco Vocês tem liberdade para isso, ok gente? Vamos começar nosso passeio? Eu nem o cascadinho Então galera, vamos começar nossa caminhada aqui Na igreja da região Olha isso aqui na nossa frente É uma escolinha primária, escola rural Augusto, com sobrenome alemão É difícil a pronúncia para mim de alemão Gente, essa aqui Essa é que é a cidade De primeira colonização alemã de Santa Catarina Muito se fala de Blumenau Brusque, região Mas a primeira região Onde tem a colônia alemã Aqui de Santa Catarina É em São Pedro de Alcântara Isso aqui já vai parte dos prédios Do casarão Kretzen Curiosidade da família Kretzen Já é uma das famílias Não só de nome tradicional Famílias Kretzen Em Santa Catarina Aqui na nossa região do litoral É uma das principais famílias De nome Família mais conhecida É também Casarão Kretzen Germano Kretzen Germano Kretzen É você Kretzen Isso, estou já em Kretzen Gente, esse sobrenome é bem comum Na nossa região do litoral É... Na nossa região metropolitana Que não só São Pedro de Alcântara São José É... Águas Mornas São regiões Onde tiveram e receberam Muitos colonizadores Alemães Aqui As famílias foram se distribuindo Pela região E foi Ocupando seus espaços Estamos em uma área Rural A gente está Mais ou menos A uns 20 quilômetros 20, 25 quilômetros Do centro De São Pedro de Alcântara Nós estamos aqui na... Essa via que nós estamos É SC281 Ela nasce ali Na BR-101 Em São José E ela vai até a cidade de Angelina Não está muito distante de Angelina E quer ver coisa maluca Tem internet aqui na região A Rafaela já achou algo lindo ali O que foi? Água bem clara aqui A caçoeira dá vontade de ensinar Olha gente É muito bacana Gostaria de pedir Ver se tem alguém aí na casa Pedir autorização para gravar lá dentro Tem uma ponta passagem A casa principal E a casinha do fundo lá Esse aqui provavelmente É o rio Imaruim Esse rio Passa lá em São José E a turma fazendo barulho E a turma fazendo barulho Aqui da Santa Filomena Região da Colônia Aqui da Colônia Santa Filomena Lá da Casarão Crédito Tem já uma cachaçaria aqui Um alambique artesanal Que é a cachaça do Zé Folia Bem rosto O barulho do rio Pois é gente A cachaçaria tem uma moenda de cana ali Aquela vermelha de Campari é isso? Isso é o Campari Aqui é de jabuticaba Jabuticaba e botear Isso aí no caso seria licor? É É um licor né Eu boto no tempero né Para fazer Lá está as parminhas de Botear Botear Então é uma coada nela É uma produção artesanal A moenda de cana É feita com roda d'água Graças a Deus Esse aqui tem mais de 160 anos Esse grandão? Ah sim Tonel de cavalo mais de 160 anos Aqui fica os tonéis menores Envelhecendo aqui a cachaçinha Não está em produção agora Mas aqui é O moinho gente Super antigo também É Eu acho que ele é movimentado Por uma roda d'água Que tem ali atrás A gente já vai chegar lá É produção artesanal Artesanal gente Aqui atrás ainda tem um espaço Diferenciado Aqui nos fundos do Alambique Tem um espacinho Bacana Tem uma ponte De madeira Tem um pouco Também 110 quilos É É isso aí gente São Pedro de Alcântara São Pedro de Alcântara É o turismo rural Na veia O turismo ecológico O turismo ecológico Esse espaciente fica sentado aqui O turismo ecológico Está aí É A gente O turismo Esse turismo É O turismo É O turismo O turismo É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquelas bananinhas lá Bananinha rosa Estamos coladinho aqui na capital A partir daqui até Florianópolis Está em torno de 28 quilômetros Estamos falando do centro de Floripa, né? Pega 281 Pra vir de Floripa pra cá Pega 282 E São José Pega 281 Pega 281 E o de Floripa A Gira 291 A Gira 31 A Gira 991 A Gira 32 A Gira 31 A Gira 32 A Robertse São Pedro de Alcântara Junto com as cidades vizinhas Águas Mornas, Santo Amaro Antônio Carlos São aquelas cidades Que faz parte do cinturão verde Da metrópole Assim dizendo Daqui onde sai boa parte Das short fruit Pra cá direita A gente iria lá pra Santo Amaro da Imperatriz Fica 10 km daqui Pra esquerda Fica Antônio Carlos Aqui tem bastante pesca e pague Pra quem gosta desse tipo de atividade Essa região é um bairro Tipicamente alemão Tudo é alemão aqui Com arquitetura Culinária Na região também tem Parque aquático Na região que tem bastante parque aquático Tem aqui em Águas Mornas Tem Não, em Águas Mornas Tem hotel termal Então os hotéis termais de Santo Amaro Isso tudo pertinho Tem os parque aquático Que é Antônio Carlos A cidade é isso aí gente Ela se dá em torno dessa via Tá Durante todo o percurso Elas são Pequenos Bairros pequenos Não muita aglomeração de casas E a gente vai terminar nosso vídeo daqui a pouquinho Lá Na saída da cidade Junto do portal da cidade E aí já chegando em São José Vem cá Vem cá E pra vocês que já acompanham nosso canal Faz tempo A gente precisa da opinião de vocês Gostar da companhia nossa hoje A Rafa e a Sky Aos final de semana Elas vão fazer parte das nossas aventuras Elas vão aparecer mais Sempre estiveram junto comigo Mas sempre aparecia de forma mais discreta Agora elas vão estar na ponta Vão comandar a festa A Sky dormiu É Cajazaco mudou aqui Do mintinho Aqui fica o café colonial Chirazol Esse café colonial mais famoso aqui de São Pedro Quer dizer, o único Mas ele é muito famoso Vale a pena pesquisar qualquer coisa Tem dúvida de como chegar Pesquisa no Google aí Café colonial girassol Eles tem um brasão Isso O que a Rafa está falando é o seguinte Gente, nas entradas das Às vezes das residências, dos comércios Das casas Eles têm Normalmente eles têm o brasão da família A gente acabou de passar ali A gente acabou de passar ali o brasão da família Miller Aqui é um misto de bairro comum com chácara, né? Então nas entradas das propriedades eles põem o brasão da família O poste Isso Como? O poste ali é pintado também É E outra coisa também Os postes aqui da cidade são pintados com as cores da Alemanha Na bandeira da Alemanha A bandeira da cidade não tem essas cores, tá? E daqui saiu muitas famílias conhecidas em Santa Catarina Muito famosas como Schmidt Família Raulino Famílias Keres Kretz Junques Tem outras famílias também, além de alemã Também famílias de origem portuguesas aqui Austríacos Austríacos também Eu falei os nomes de algumas, tá gente? Tem muitos nomes de famílias aí de origem Alemã Que eu não falei Eu não lembro de todas Sabe? Daquelas que a gente tem mais acesso E são sobrenomes que Que são nomes de marcas também De grandes empresas aqui na nossa região Porque isso é uma delas que está em todo o estado Junques também Tem várias áreas de comércio Nossa, o Goerderte também Também é dessa região E é um bairro que parece que não tem casa feia, né gente? É um bairro muito bacana É um bairro bem bonito São bem cuidadinhos Só tem uma coisa É um local pacato Para quem gosta de sossego, né? Quem quer ficar sossegado Não quer badala... 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 Badalação Ó, a placa de acesso Antônio Carlos Já fica em seguida Não muito longe, tá? Ó, já tem festa lá em Antônio Carlos Festa do Sagrado Coração de Jesus As festas bacanas As festas de comunidade Olha aquela casinha ali, ó Pois é Outra coisa interessante, gente Nessa cidade Também não só aqui Nas cidades do interior aqui de Santa Catarina Mas quem tá em Jurere É Vocês encontram no meio do nada Assim, do mato Casas Do mesmo padrão Que você encontra em Jurere, tá? Você encontra mansão Coisa linda, assim Casa que custa milhões de reais Em Jurere Em bairros como Coqueiros Aqui a gente já tá mais Perto do final Da cidade de São Pedro Muitas cachoeiras Muitas cachoeiras Tem pra cá Tem muitos Aquele turismo de rio, né? Riozinho Tem bastante O rio mais extenso daqui É o rio Até almoço aqui Muito bacana Olha ali, ó Que legal ali embaixo O rio que percorre A maior extensão Da cidade É o rio Imaruim Porta aqui Ele chega já em São José Causando estrago Como que é o nome do santuário que tem aqui, Rafa? Tem um santuário com história bem interessante De um ex-escravo Virou santo aqui E aqui em São Pedro de Alcântara A gente não vai fazer esse santuário agora gravar Porque a gente já está ficando sem bateria, gente E não é nem bateria do celular É a bateria do estabilizador Aí a gente fica com a imagem comprometida Galera Obrigado por chegar ao final de mais um vídeo conosco Agora não é só comigo Olha que imagem bacana Esse aqui é o mural de saída Lá no fundo Pedra Branca Palhoz São municípios vizinhos Obrigado Obrigado por chegar conosco até o final de mais um vídeo E a gente vai estar junto em outras aventuras Tchau